Não, matei. Não, matei. Aqui é bolinho de arroz com morango dentro. Com creminho. Mas é macia de arroz. Oi, Xê. Mãe pega. A mãe pega com medo. Medo de quebrar. Mas cai aqui dentro. Você vê como os bichos pensam em tudo, né? Uhum. Isso aí. Um pouquinho. Um pouquinho.